Galera, eu tô aqui no bairro Serra Dourada 2, acho que é em Serra, na cidade de Serra. Daqui a pouco, Arnaldo Salgueiro, do quarteto Rafael Bruy e Daniel e o Pastor Rogério. O Cânticos Local tá lá na frente, eles estão lá na frente. Estão lá montando os microfones, já já. Já já teremos o Cânticos Local. Um abraço, até mais.